Então, eu queria começar te falando o seguinte, que eu fiquei vendo várias entrevistas e ele é muito trabalhado na doçurinha, ele é muito trabalhado no simpático, ele é muito simpático com jornalista, ele é muito, os vídeos dele são sempre, me dá a impressão até que o advogado pede pra ele fazer isso, porque os vídeos que ele posta tem sempre os seus filhos falando o quanto amam ele. E você tem uma coisa que eu reconheço muito bem, porque eu também tenho um pouco, que é um estilo seu, você não tá, você tá dando a real, você não tá aqui pra agradar ninguém, sabe? E eu acho que isso conta uns pontinhos de gente que apoia o outro lado. Você já notou que tem uma coisa estratégica de uma simpatia versus um lado seu que pode soar arrogante? Eu acho que isso é tão óbvio que eu não preciso falar, porque assim, o que eu entendo é que o Brasil hoje é feito de uma galera que consome o mais simples, assim, não consegue adentrar nas entrelinhas. Então é mais fácil de você enganar quando você faz uma personagem que é o que o rebanho quer de você, do que você não aceitar essa roupinha que o rebanho quer te dar, ou a sociedade, né? Tô falando do rebanho, falando da maioria. Você sabe que eu até voltei pra análise com tudo isso que tá acontecendo e foi e é tão desgastante, tão cansativo, que eu cheguei num lugar que eu falei, eu não vou mais além. Eu vou parar por aqui, porque eu tô perdendo o seiva da minha vida, assim. Você ficou doente? Quase fiquei doente. Não me considero doente porque tô aqui, tô trabalhando, tô linda, preciso tomar pouca medicação, então não considero isso, assim, realmente tão grave. Você precisa tomar um ansiolítico pra dormir. Não, eu não tomo um ansiolítico pra dormir, não. Eu tomo um ansiolítico pra segurar a onda do dia inteiro. Eu tenho que acordar e tomar um ansiolítico. Porque acorda já dá aquele rebuliço de angústia. Exatamente. Então, eu entendi, assim, que quem quiser entender, quem quiser escolher, porque eu acho que a gente tá num momento, tem um vídeo da Lady Gaga que ela fala, it's time to unlearn, que é o momento da gente desaprender. E essa é uma escolha, Tati. As mulheres, e essa é sempre a minha maior preocupação, eu não tô nem aí pros homens. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão, assim, eu sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri. Mas eu me preocupo com as mulheres, porque somos nós que eu vejo que estamos massacradas e tentando sobreviver. A gente massacrada tá tendo que lutar pra sabatinar o básico. Então, eu vejo que muitas mulheres não querem despertar. Porque vai doer demais olhar o quão ruim tá a vida delas. Talvez seja isso, talvez por comodidade, talvez porque estudar dá trabalho, olhar pra dentro dá trabalho, lidar com as faltas dá trabalho. Você tem que ter força, você tem que querer, porque é fácil você fingir, você ir sobrevivendo. Entendeu? A ignorância é a mãe da felicidade. Então, eu não sei, mas eu vejo que tem muita gente que não quer entender, despertar. E parafraseando, então, a Lady Gaga, desaprender. Porque o que me dói é ver a quantidade de mulher machista, que fala loucuras pra mim. Você lê? Leio, mas assim, não me dói assim de eu ficar chorando, magoada, porque eu sempre brinco que o meu sistema de defesa foi feito na NASA. Tati, as críticas não me abalam há pelo menos 15 anos. Eu tenho 32 de carreira. Ou seja, eu demorei 17. Até que demorei bastante. No começo abalava. No começo abalava, mas eu corri pra terapia. E eu sempre tive uma estima muito trabalhada. E eu sempre tive um entendimento que me protegia muito, que era quem importa pra mim é quem senta na minha mesa de jantar. Quem eu convido pra sentar no meu sofá comigo, fumar um baseado comigo. Essas pessoas que são importantes pra mim. As pessoas que estão na rua, que eu não conheço, que estão dizendo, sabe, não fazem a minha vida, não frequentam a minha casa, não estão dentro da minha intimidade. Essas pessoas não me importam. Porque as pessoas vão no teatro conhecer meu trabalho e veem o que que é. Vem que tem um cuidado ali do figurino, da voz, do programa, do que que eu tô falando enquanto eu tô falando. E isso te traz respeito. É o teu trabalho. Então não preciso ficar provando pra ninguém do que que eu tô falando, do que que eu tô fazendo aqui. Então depois de toda essa onda de briga, eu falei, eu não vou continuar. Eu tenho as minhas advogadas, eu tô tentando fazer uma mediação pra que a gente saia do litígio. Mas eu também, não adianta eu desejar sozinha, eu dependo do outro. Então também tô entendendo que eu não posso fazer um outro serviço que não o meu. Você chegou a ser proibida de fazer aqueles vídeos? É, eu ainda tenho essa proibição. Eu sou proibida de falar a respeito do meu ex-marido na internet em Portugal. Aqui no Brasil você pode falar? É. Lá não? Lá não. Você podia ter recorrido e falado, se a gente vai entrar em litígio, tem que ser no Brasil, eu não quero aqui. Mas é isso que está acontecendo. E por que que ele foi pra Portugal? Porque lá são muito machistas e seria mais fácil. Então assim, eu não preciso falar porque eu não tô aqui. Você contou. Pra sabatinar ninguém. Quem quiser entender, que abra seus olhos. Nos vídeos em que você fala, que vai contar tudo o que tá acontecendo, fica muito claro pra quem assiste com um pouco de sensibilidade e boa vontade, que você tá exausta, que você tá fazendo aquilo porque você chegou num ponto de exaustão, que você tentou tudo o que você podia antes de chegar naquilo. que você não tá nem um pouco feliz em estar fazendo aquilo, que você não tá... Você não precisa daquilo pra se autopromover, porque você já é a Luana Pervani. Até porque é constrangedor, né? É constrangedor até porque assim, foi a pessoa que você escolheu pra ser pai dos seus filhos, então você também, de certa forma, está se expondo. Claro. Porque foi uma escolha que você fez. Mas muita gente ficou falando, ah, é porque é dor de cotovelo, é pra ela se expor, é auto-exposição, é pra ela se divulgar, bararã. E muita gente também falou que você tava, de certa forma, expondo os seus filhos. Você disse que essas críticas, quando você lê, já não te doem tanto como doeram no passado. Mas essa parte de... Porque aí entra a coisa do... Que até a Titi Miller, quando veio aqui, me explicou lindamente que a alienação parental não tem nada a ver com isso. Mas eu vi gente entrar lá e falando, essa é a alienação parental. Essa parte específica de você estar expondo os seus filhos, o que você tem a dizer? Não que você tenha que se explicar pra ninguém, é só pra... Eu me arrependi porque resvalou no meu filho. Que depois foi que eu ajudo a também fazer o post dele ali, né? Então, assim, pra começar eu fico imaginando quando meu filho entender tudo o que aconteceu, o quanto ele vai chorar de tristeza, me pedir desculpas. E tem coisas que a gente, às vezes, não precisa desculpar, né? Porque pode ser que eu desculpe e ele não se desculpe. Sim. Mas eu me arrependi porque eu entendi que, enfim, tinha resvalado nele, ele tem uma idade... Você se arrependeu de fazer esses vídeos? Não. Não, né? Não. Se eu voltasse no tempo, eu acho que eu teria organizado melhor o pós-vídeo. Mas eu não consigo me arrepender de ter feito o vídeo. Você tava exausta. Não tinha... Não, eu continuo exausta. Não, mas assim, você chegou ali, ali a impressão que dá é que você tentou 80 mil coisas antes. Aquilo ali era, eu preciso de ajuda pro que eu tô dizendo e pro que eu tô, né? Pois é, e é isso que eu falo. As pessoas que não entendem uma coisa tão óbvia é porque não querem despertar, né? É porque preferem ficar nesse sono profundo, medíocre da sociedade que se coloca nesse lugar de não compreensão do óbvio. Gente, porque é óbvio, é tudo muito óbvio. A minha vida é um livro aberto há 32 anos, Tati. Sua voz foi muito importante pra muitas mulheres. Elas te escreveram agradecendo? Elas me escrevem, elas pegam no meu braço. Eu ando na rua o dia inteiro. Elas me pegam assim. Obrigada, porque eu não sabia, eu não tinha percebido, eu tava... Não, eu não tinha percebido, não. Elas queriam representatividade. Elas queriam saber que elas também tinham o direito de dizer tá acontecendo comigo, isso aqui não tá certo. Assim, os direitos da mulher em Portugal são pouquíssimos respeitados. Então, assim, se você não paga pensão, você não vai preso. Se você agride uma mulher, você não vai preso. Mas é um governo de esquerda, né? Esquisitíssimo. Mas eles são super retrógrados e super machistas. Então, vai de novo, que eu te interrompi. Se você não paga pensão, você não vai preso. Você não vai preso. Se você agride uma mulher, você não vai preso. Então, você não vai preso. Mas a gente tava falando disso por quê? Ah, por causa da mulher. Então, a juíza achou que era inteligente. Ah, você falou, e ele tava preso. Não, ele não tava preso. Ela deve ter feito uma denúncia. Chegou na mão da juíza. E a juíza achou por bem, ao invés de ou prender. Ou falar pra ele fazer um trabalho social. Porque ele levasse ela pra jantar. Exatamente. Uma juíza mulher. Imagina o que você perdeu. Mas eu acabei de sofrer um negócio que eu nem sabia que existia. Chamada violência processual. Agora, numa audiência que eu tive sobre guarda e pensão em Portugal. com uma juíza mulher, numa audiência de conciliação histérica. Aos berros. A mulher. Uma juíza. Aos berros. Começou humilhando a advogada do meu ex-marido. Daí, começou a gritar com as minhas, porque as minhas queriam pedir a palavra. Gente, eu tô numa conciliação e eu tenho duas advogadas. Porque elas estão ali me assessorando. Ela não permitiu. A minha advogada tentou falar cinco vezes. Ela gritou cinco vezes com a minha advogada e proibiu. Não deu a palavra à minha advogada. Como é o nome disso? Violência processual. Processual. E aí, ela deu uma puxada de tapete no Pedro. E em mim, ela só não conseguiu. Porque quando eu vi o que que tava acontecendo. Eu que sou atriz e tenho uma consciência corporal muito grande. E tô medicadas. Vi que eu ia entrar numa crise de ansiedade. E eu falei, slow down. E parei. Abri a minha perna. Coloquei as minhas mãos em cima do joelho. Estiquei a minha coluna. E comecei a respirar. E comecei a organizar a minha respiração. Falei, não vou ter um troço. Não vou ter um troço. Vai ficar tudo bem. Deixa. Não é com você. E assim, fiquei. Então, ela perguntava. Eu respondia. No mais, eu não virava a cabeça. As pessoas falavam. Eu não olhava pro lado. Eu entrei, tipo, num transe, assim. Pra não cair. Você guardou o que restava de energia dentro de você. Se você se mexesse, você ia desmaiar. Exatamente. Porque me gerou um negócio que eu falei. Não, eu não posso deixar isso vir. É porque é tão violento. Foi muito violento. Qual?